E aí eu anunciei o Alok e o Pedro Sampaio, porque também se não fosse, né amor? É, né? Tinha que ter, né? Tem que ir, né amor? Não, se o Pedro Sampaio não fosse, né? Não, 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 não dá, né? Não, 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 cheguei pro Pedro Sampaio e disse assim, ó, eu só mandei a data, só mandei a data, reserva, essa hora e essa data, reserva. Não, eu só mandei a data, porque se aquele ali não fosse, se aquele ali não fosse, amor, depois de eu dar tudo pra ele, literalmente. Depois de eu me dar tanto pra, depois de eu me dar tanto pra este homem, será que este homem não ia fazer um show na minha farofa? Não, não, e o show do Pedro Sampaio aconteceu uma coisa assim, juro, flash mob, na hora que ele cantou Galopa, flash mob, na hora que ele cantou Farofa, a festa inteira sabia a coreografia. A festa inteira, a minha mãe sabia a coreografia, gente, a minha mãe sabia a coreografia, subiu todo mundo no palco e ficou assim, tô querendo relembrar, um negócio assim, ó, pá, pá, e a gente tá assim, ó, e meu Deus, não, juro, parecia. Mano, mas o show do Pedro Sampaio é muito bom também. Mano, cara, ele é todo, ele é todo bom, gente. Mano, eu sei que é, cara, a gente tem que perguntar. Ele é todo bom, ele é todo bom. É, né, de quem? É loucura. Primeiro dia também, eu não soubento nada. Você viu o vídeo que ele me joga no sofá? Não. Você não viu? Amiga, ele tacou ela no sofá, subiu em cima. Amor, ele me tacou no sofá, subiu em cima de mim. Ai, eu disse, calma, antes do show, geralmente é depois, né? É, gente, que a dinâmica com os cantões funciona assim, tá? É, só depois, sempre depois do show. Ah, é, de quem? É, entendi, porque você não ficou muito no domingo, né? Não, fiquei, fiquei, não, voltei nada. Depois do show dele, você sumiu. Depende de que quarto que a gente tá falando. Não, eu quero uma caneca aqui, gente, pra eu beber esse negócio aqui. Eu tô achando uma delícia, mas ele entope meu canudo, eu tô ficando puta já. Tá nervosa, né? Toda hora que a gente fala de alguma coisa, ela...